O programa Segunda Musical recebe o pianista Vitor Santana e o duo de piano e violoncelo com Vitor Santana e com o violoncelista Gabriel Gonçalves. Eles vão interpretar peças de Schumann, Brahms, Beethoven, dentre outros. Sexta-feira às oito da noite, sábado também à noite às onze e meia. E no domingo às três da tarde. Assista na TV Assembleia.